Santa Clara, em um só lugar, você resolve tudo Santa Clara, veículos e seguros, aquele carro zero que você queria E até o semi novo aqui tem garantia Santa Clara, tem financiamento, seu carro sai com seguro e documento Santa Clara, o negócio do momento Santa Clara, 349 349 no coração da cidade, Renato, mais um ano se vai 2017 está chegando e mais uma vez o ano todo a Santa Clara fazendo e prestando bons serviços no setor automotivo Parabéns para vocês Graças a Deus, vamos indo para o 26º ano, mas ainda temos um restinho de ano aí para trabalhar Essa semana, venha na Santa Clara, veículos, nós estamos com cerca de 80 carros no estoque Pode verificar no nosso site aí, o www.santaclaraweb.com.br E por favor, ligue para a gente também, se precisar, é o 15 32 33 34 00 Ou nas ruas Santa Clara, número 349, centro de Sorocaba Temos um estoque bem grande, bem variado para você, com condições especiais para final de ano Nós estamos queimando boa parte do nosso estoque para entrarmos em 2017 reanimados Agora, vamos começar o ano trabalhando, falando dessa Saveiro utilitário de qualidade aqui na Santa Clara Exatamente, essa Saveiro é uma Saveiro cabine simples, 1.6 prata, 2011, com direção hidráulica Novinha, novinha, esse carro vai sair essa semana aqui de final de ano por 23.800 reais Ah, que maravilha, queria falar do Gold Track hoje para o pessoal de casa, mas já vendeu né Vendeu, estamos acabando de fazer vistoria nele aqui para ir embora Ah, que maravilha, que realmente, quem conhece, quem sabe da qualidade, não deixa de comprar na Santa Clara Vou falar desse Fiesta que está legal também, uma cor bem bacana Entrou essa semana também, esse Fiesta Hatch 1.6 prata, 2002, completinho, modelo class Esse carro vai sair por 25.500 no show de fim de semana Ah, que legal, e tem seguro, tem documentação, tudo ok, aqui para você na Santa Clara, o WhatsApp está na tela Agora tem SUV, IX35 Isso, essa IX35 de única dona, completo esse carro, com couro 2011, apenas 56 mil quilômetros Todas as revisões feitas em concessionária, realmente é uma raridade, 54.900 reais Ah, para as viagens, fantástico esse carro, mas tem a Livina também, para a família que vai viajar em 2017 agora É um excelente carro para o final do ano também, essa Livina X-Gear automática, prata 2013 Inclusive foi tirado aqui com a gente esse carro, com couro, ar digital, preço para arrebentar, 34.900 reais Maravilha, para fechar, tem qualidade Honda, esse Fit dispensa comentários Renato? Fit não adianta, todo mundo procura e difícil de encontrar Esse é um LX branco 2015, único dono, apenas 16.000 quilômetros o carro, impecável mesmo O carro vai sair por 57.800 reais na promoção de final de ano Viu, esse Honda praticamente zero, né? E por falar em zero? E por falar em zero, você que também precisar do carro zero, continuamos atendendo toda a nossa clientela Já de 26 anos, agora vamos para 26 anos, com carros zero quilômetro, todas as marcas, modelos Com ótimas condições de financiamento e com preço muito bom Consulte porque você não se arrepende Maravilha, para você de casa, para você Renato e toda a equipe da Santa Clara Um feliz ano todo para vocês Exatamente, um bom ano novo para todos os nossos parceiros, nossos clientes e também para os nossos telespectadores Maravilha, 2017 acelere com Santa Clara Veículos, valeu Valeu, um abraço Obrigado 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 Obrigado